No vídeo de hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos de capacete e a característica de cada um deles. Você vai saber o que é permitido, o que não é permitido e como escolher um bom capacete ideal para você baseado nas principais características que cada um tem a oferecer. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a sinindade da sua moto, não importa a gente de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Então se você se interessa por motociclismo e todo esse mundo fantástico que envolve motociclismo, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário. Já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Sem dúvida nenhuma, a peça mais importante para a segurança do motociclista é o capacete. Eu vou mostrar aqui para você na tela um diagrama de um capacete e as áreas mais afetadas em um acidente. Você consegue perceber que as áreas mais afetadas são o queixo e a parte de trás da cabeça? Portanto é importante escolher bem o seu próximo capacete, já que a sua vida durante a pilotagem depende muito dele. E a escolha certa de um bom capacete não passa apenas pela questão estética, ela envolve muito mágico. Como por exemplo, ter uma boa ventilação, possuir uma boa densidade, ser bem resistente, entre outros critérios. Antes de falar do primeiro tipo de capacete da nossa lista, uma dica gratuita aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que é o manual de pilotagem defensiva. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. A segunda dica bacana também é o meu ebook, planilha completa de viagem. E o último também é o meu ebook, guia básico de manutenção em motocicleta. E essa daqui é a caneca do Brasil 2 Rodas, que em breve também vai estar lá no nosso site, Brasil 2 Rodas. Vamos ao primeiro capacete da nossa lista. O primeiro capacete dessa nossa lista é o capacete aberto. Esse é o capacete ideal para o verão, principalmente por ser bem arejado e de fácil colocação. Porém, esse tipo de capacete não oferece segurança para a parte do rosto, nariz, boca e queixo. Outro ponto importante sobre esse tipo de capacete é que há versões com ou sem viseiras. Porém, as versões desse capacete sem viseira é obrigatório, por lei, a utilização de óculos. Versões de capacete sem viseira é algo que particularmente eu não recomendo. O segundo modelo dessa nossa lista é o capacete fechado. Considerado o mais seguro entre todos os modelos de capacete, o capacete fechado, além de proteger de forma completa, possui proteção tanto para o queixo como para a caixa craniana e o rosto. Além disso, esse tipo de capacete são ideais para a viagem porque proporcionam mais segurança e velocidade mais alta devido a sua aerodinâmica. Alguns modelos ainda possuem sistema de ventilação e exaustão que ajudam a não embaçar a viseira e diminui o calor na cabeça. Sem dúvida, o capacete fechado é a melhor opção e eu recomendo. O terceiro modelo de capacete da nossa lista é o capacete modular ou escamoteável. O capacete escamoteável tem várias vantagens em um só. A viseira articulada traz mais praticidade. Além disso, ele mantém a segurança de um capacete fechado. Ele também oferece uma boa proteção, justamente por ele ser fechado. Porém, um ponto negativo desse tipo de capacete é que ele é mais pesado, mais barulhento que os capacetes fechados normais. Além disso, esse é um dos capacetes que oferece mais segurança juntamente com o capacete fechado. E esse tipo de capacete eu também recomendo. Nosso próximo capacete dessa lista é o capacete cross ou off-road. Geralmente, esse tipo de capacete é utilizado por pilotos de motocross, rally, enduro e freestyle. Um design diferenciado possui queixeira mais alongado para proteção de quedas. Além disso, ele ajuda a prevenir na inalação de terras e areias. Esse tipo de capacete possui versões com ou sem viseira. Na versão desse capacete que não possui viseira, a utilização do óculos de proteção é obrigatória. Próximo capacete da nossa lista é o capacete meia-face ou popularmente conhecido como meia-lua. Esse tipo de capacete cobre a cabeça do piloto, mas permite que o rosto possa ser ventilado. No entanto, um capacete meia-face você vai estar mais sujeito a lesões caso aconteça algum acidente. Esse é um modelo de capacete que sinceramente eu não recomendo. E o último capacete da nossa lista é o capacete meia-concha ou popularmente conhecido como coquinho. É de longe o pior capacete dentre todos os modelos que eu já apresentei aqui. Oferece praticamente zero de proteção durante a sua pilotagem. Não recomendo, é perigoso, além disso não é um capacete permitido por lei. O seu rosto, orelha, mandíbula, pescoço estarão totalmente expostos. Definitivamente, não vale a pena. Esse tipo de capacete é apenas indicado para passeios ciclísticos, práticas de esporte como escaladas ou skates. Portanto, esse tipo de capacete não é indicado para o motociclismo, apesar de muitos motociclistas utilizarem esse tipo de capacete. Agora que você conheceu diversos modelos de capacete existentes no mercado, ficou muito mais fácil fazer a sua escolha. Mas se ainda assim você estiver em dúvida em qual capacete escolher, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vários modelos de capacetes personalizados baseados nas características dos modelos que eu apresentei aqui no vídeo. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, junto com o link para o meu ebook e para a minha planilha completa de viagem. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho para receber notificações e, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante, porque fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.